Eu deixei de sair da categoria só dos concurseiros, agora eu faço parte da categoria dos aprovados, um concurso de defesa ao público. Meu nome é Matheus Nascimento, eu sou nascido aqui em Fortaleza, Ceará. Estou formado já faz cinco anos em Direito. Quando eu me formei, eu já sabia que eu não queria viver como advogado. E a partir de agosto eu comecei a viajar para fazer concursos de Defensoria Pública, que é a carreira que eu quero. Pelo menos umas cinco provas de Defensoria Pública, nenhuma tinha conseguido passar na primeira fase. Estava muito preocupada de como é que eu posso evoluir. Para mim, a minha principal dificuldade era essa falta de organização. Procrastinava bastante de, ah, não, vamos esperar chegar segunda-feira, dia primeiro, às nove horas da manhã, um belo sol, para começar a estudar. E essas condições perfeitas nunca aconteciam, digamos assim. Então, eu tinha que acabar com essa procrastinação e tinha que me organizar. E nesse meio tempo, eu acho que pelo Facebook, eu conheci o método de aprovação, assisti os vídeos que explicavam mais ou menos como era a proposta do curso, que ia ser feito. Fiquei um pouco temeroso, porque eu não conhecia pessoalmente o gesto, não sabia do trabalho deles, mas me interessei pelo fato de ele ser um defensor público e pelo fato de ele prestar uma garantia de 30 dias de uso do curso e caso eu não gostasse do curso, eu poderia pedir meu dinheiro de volta. Então, essa proposta deles e aquele momento em que eu estava abatido pelo fato de não estar conseguindo obter aprovação em outros concursos de defensoria pública, me motivaram a tomar essa atitude de fazer esse curso e, digamos assim, foi um passo de fé. Vamos dizer, vamos ver o que é que esse curso pode me ajudar. E aí eu comecei a assistir às aulas, comecei a ver as técnicas que eles estavam ensinando e vi que eles não estavam vendendo uma conversa para boi dormir, que era algo estudado, que era algo bem preparado. E a partir de então, eu passei realmente a confiar de que essa técnica poderia me levar à provação. E ainda bem que eu confiei. O que mais me interessou no panorama geral foi ensinar a ter uma estratégia de estudo. Quando a gente para para estudar para concurso público, são conteúdos gigantescos. Então, eu não conseguia ter a perspectiva de quando é que eu ia terminar de ler todo aquele conteúdo. Então, quando eu comecei a aplicar as técnicas no método de aprovação, eu notava que eu estava tendo uma evolução, eu estava obtendo uma melhor quantidade de acertos nos meus estudos. O curso método de aprovação foi essencial na minha aprovação para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Para mim foi surreal a aprovação na primeira fase, porque foi a minha primeira aprovação no concurso de Defensoria Pública. E quando eu fui lá contando o gabarito, as questões que eu acertei, eu não acreditei que eu tinha feito aquela quantidade de questões. Eu disse assim, meu Deus, eu estou aprovado. Não somente para a primeira fase, mas para todas as fases do concurso, me foi dado auxílio para fazer um estudo estratégico da banca. Então, assim, é interessante que o estudo estratégico, ele não se limita somente à primeira fase. Se eu pudesse resumir em uma palavra o curso do método de aprovação, a palavra seria estratégia. O Gerson foi um excelente mentor para a minha aprovação na prova da Defensoria Pública, porque ter essa aprovação, ela tira um fardo muito grande. Agora eu posso dizer, eu sou aprovado em um concurso para o Defensor Público. Agora é correr para a braça e comemorar.